Tchau virgainha, tu vai ser porque eu quero a rosa, gente Sai, rosa Não, eu quero a rosa, a rosa Sai também Eu quero a rosa, toma Ai, foi super rápido Ai, vai ter Por favor, eu quero que você, eu quero a rosa Queirado, eu quero a rosa Canto eu quero a rosa Eu quero a rosa Onde estou? Onde estou? Eu não quero tentar Meu cara Devo tentar Eu quero tentar Eu não sei Aqui Ele vai Ele vai Olha ele Aqui Feliz Aqui Toma, vamos lá cá, velho O que? Eu quero ir embora A ver, eu quero ir embora O que é isso? Sai, sai, eu quero, eu quero entrar e eu vou pintar. Como é que eu... Como é que eu vou pintar? Como é que eu vou pintar daí? Eu quero pintar no pé. Confiração, eu doubo. Fique, fique, fique! 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 Fique, fique, fique! Fique! Fique, fique, fique! É isso aí. E aí Mas como é que você não está sentando ali? Eu não posso então... Eu vou morrer... Agora... Agora é tempo... Eu vou morrer... Agora é tempo... Eu choro no caminho... Eu vou morrer... Eu vou morrer... É... Eu vou morrer... Vamos... 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 Vai... Vai... Escapou... É... 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 Eu vou perder Espada E pato, gente E pato A gente vai duro A gente vai duro Ele vai Quase eu Eu quero bater gente Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Toma, toma comigo, hein? Toma, toma comigo, hein? Toma, toma comigo, hein? Não, 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 não! Isso... Ahhhh Isso Ahhhh Isso O que você é? Bem, tá aí? não ah 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 no ah ah Vou ver ela, desperta Toma, toma, toma se eu quero Yes Toma se eu quero Yes Ah, yes Ah, yes Ah, yes Te dou Ó, coli O vermelho, vencedor Os toros, sai! Sai! Sai, sai, sai É isso aí Ito O vermelho Um E aí 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 E aí